Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da Palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a Palavra. Em seguida, vamos meditá-la. Você vai se dar conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da Palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a Palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra. Quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial, por Jesus, o Verbo Encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. A Palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás. Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento, és do país de Canaã. Teu pai era uma morreu e tua mãe uma itita. Como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram cordão umbilical? Não foste banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então, eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse, vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor. E tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungí-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias. Coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de Tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas puseste Tua confiança na beleza e te prostituíste graças à Tua fama. E sem pudor Te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo, quando ainda eras jovem. Eu vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes. Na Tua confusão não abras mais a boca. Quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor Deus Minha querida irmã, meu querido irmão, escutamos mais um trecho do livro da profecia de Ezequiel. É um texto muito forte, de uma profecia que nasce do simbolismo matrimonial, para falar da aliança de Deus com seu povo. Como profeta Oséias, Ezequiel utiliza também desse simbolismo. Não se pode esquecer do início do texto, que indica Jerusalém como destinatária da mensagem. Na verdade, o povo de Jerusalém, o povo de Israel. Confira comigo. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Na primeira parte do texto, vem a narrativa da rejeição sofrida. A rejeitada Jerusalém, desde o seu nascimento, não teve ninguém que por ela se interessasse, nem dela tivesse dó. Escute e imagine a cena, e compreenda a força das imagens utilizadas pelo profeta. Dirás, assim fala o Senhor Deus a Jerusalém, Por tua origem e nascimento, és do país de Canaã. Teu pai era uma morreu, e tua mãe uma itita. E como foi teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical. Não foste banhada em água, nem esfregada com salmuro, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Ora, diante de uma tal rejeição, de um tal descuido, o que seria de Jerusalém se não fosse o Senhor a vir em seu socorro? O que ocorre então? Vamos escutar um pouco mais do texto. Então, eu passei junto de ti, e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse, vive! Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu foste de mim. Uma vez escolhida, realizada a aliança, o Senhor desdobrou-se ainda mais de cuidados por seu povo. Escute outras imagens. Banhei-te na água, limpei-te do sangue, e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orelhas, e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Eis que o povo assim tratado com tanto carinho se torna infiel. O texto continua. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste graças à tua fama. e sem pudor te oferecias a qualquer passante. O Senhor de sua parte é fiel. Não rompe com a aliança. Antes, conta com os profetas para exortar ao retorno da aliança e da fidelidade e a abandonar a idolatria. Disse o Senhor, Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo quando ainda eras jovem e vou estabelecer contigo uma aliança. Para nós, cristãos, esta aliança eterna e definitiva vem por Jesus, o Esposo por excelência. A misericórdia de Deus se estende de gerações em gerações. Ele perdoa e recompone. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a Palavra Sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.